Olá meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, uma obra psicografada de Chico Xavier, Valdo Vieira e um livro escrito pelo espírito de André Luiz. Abrimos hoje o capítulo 29, no qual ele fala sobre separação entre cônjuges espirituais. E a pergunta é a seguinte, ocorre separação entre cônjuges espirituais? E aí André Luiz responde, pode acontecer, por exemplo, que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, atendendo a qualidades especiais que possua e com que deva satisfazer a questões e eventualidades terrestres. Além disso, esse ou aquele cônjuge após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar aos círculos carnais para experiências difíceis no resgate de compromissos determinados. Em ambas as modalidades de separação compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar custodiar o objeto de sua veneração e de seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. E aí, gente, essa comunicação foi dada em Uberaba, né? Dia 21 de 5 de 1958. E no próximo episódio a gente vai falar, vai abrir um outro capítulo, capítulo 30, que se chama Disciplina Afetiva e tem algumas perguntas, né? Tem uma perguntinha que é a seguinte. Em que bases se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores? Bom, ficamos por aqui por hoje e eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.